O que eu vou mostrar pra você nesse vídeo é o melhor gabarito para tupia quando precisamos fazer rasgos, rebaixos para encaixar peças de diferentes espessuras. Você pode usar também para instalar o trilho T, o conhecido também como T-Trek. Com algumas adaptações você até consegue fazer a fura. Pra fazer esse gabarito é super fácil, você pode usar sobras de materiais que você tem na sua oficina, como madeira, MDF e você pode usar em qualquer tupia. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo e depois dessa eu tenho certeza que você vai fazer um pra você também. Pra fazer esse gabarito eu vou usar sobras de MDF, eu gosto de MDF porque ele não se movimenta. Eu tenho uma peça que é uma sobra de madeira que eu peguei lá no tambor da serra de fita, essas duas peças. Esse aqui tem 30mm de espessura e 54cm de comprimento. O comprimento você decide aí o quanto você precisa, depois eu vou explicar um pouquinho sobre a espessura desse MDF. Vou usar também essa régua, um MDF de 18mm, mas você pode usar um MDF de 15mm. Parafusos com bucha americana. Você pode usar também a porca garra e uma serra copo para fazer os manípulos. Caso você não conheça a bucha americana e porca garra, vou deixar aqui no cards dois links de dois vídeos para você conhecer esse sisteminha que funciona muito bem. Vem! Vou começar cortando duas tiras de 10cm de largura na serra circular. Essa é uma largura que não precisa ser exata, fica a seu critério, depende muito do tamanho da base da tupia. Próximo passo é cortar duas peças que vão ficar aqui na transversal. O comprimento dessa peça depende muito da abertura que você vai deixar para fazer a usinagem. Eu quero deixar 75mm para um projeto futuro que vocês vão ver depois. Então eu vou cortar essa peça de comprimento com 28cm. A largura não precisa ter muito nem pouco. Você vai precisar deixar aqui um espaço para prender o manípulo. O segredo desse gabarito é fazer a furação precisa. Preciso fazer quatro furos, dois aqui desse lado e dois desse lado. Esses furos precisam ser simétricos. Recomendo que você faça marcações na peça, porque depois se você inverter, você vai ter problemas de alinhamento. Vou colocar uma peça em cima da outra, encontrar o centro e fazer a furação. Para ter mais precisão, eu vou usar a furadeira de bancada. Caso você não tenha essa máquina, você pode pegar duas peças esquadrejadas, apoiar a broca aqui no ângulo de 90 graus e fazer a furação. Olha essa dica que bacana! Usa o esquadro, apoiou, inverte, apoiou, temos o centro. Furações ok! Agora preciso transferir esses furos para essas barras que vão ficar na parte de cima. Uma forma fácil de fazer isso é colocar essas barras na parte de baixo, na parte da frente e na parte de trás. Faz o alinhamento bonitinho. E o meio precisa ser exatamente a maior abertura do seu gabarito. Como eu quero 75 milímetros, eu já cortei um MDF, você pode usar uma peça mais estreita também. Faça o alinhamento o mais preciso possível. Eu vou fazer uma marcação com a broca e depois eu levo para a furadeira de bancada para fazer um furo perpendicular certinho. Dica! Marque bem essas peças, porque uma vez que você fez a furação, você não pode mais girar de lado e inverter, senão a furação não vai bater. Essa será a parte de baixo do gabarito. E aqui vai um parafuso e eu preciso ocultar a cabeça desse parafuso. Vou usar uma broca chata só para fazer um rebaixo, só para ocultar. Tem uma leve folga, não precisa ser um furo preciso, porque é apenas um rebaixo. Vou fazer quatro manípulos simples. Embutir a bucha americana. Para isso eu vou usar uma serra copo de 60 milímetros. Eu tenho esse sistema PowerChange que eu gosto demais. E eu vou fazer com MDF mesmo. Você pode usar outros diâmetros apenas para a gente conseguir fazer o aperto. Para rosquear a bucha americana, vou alargar esse furo para 9 milímetros. Se eu te disser que esse gabarito está pronto, você acredita ou não? Mas antes de fazer os testes e mostrar como ele funciona, quero dizer uma coisa. Já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Esse gabarito eu aprendi a fazer com o Ed Woodworks. Ele participou do Marcenaria 24 horas no ar. Nós fizemos esse gabarito ao vivo. E depois eu decidi fazer aqui no canal novamente. Só que o Ed, alguns dias atrás, já mostrou no canal dele. Então eu vou deixar a descrição do canal do Ed. Passa lá, porque ele é um cara super bacana e ensina ótimos gabaritos. Agora vamos ver como esse gabarito funciona na prática. Como esse gabarito funciona? Ele serve para fazer rasgos, rebaixos em MDF, madeiras e compensados com muita precisão. Eu trabalho ajustando essas duas peças. Elas são paralelas. Então, por exemplo, imagine que eu preciso fazer um rebaixo numa madeira com essa espessura. Basta eu colocar a peça no centro, fazer o fechamento, o travamento e eu tenho exatamente a espessura da peça que eu preciso usinar. Esse gabarito pode ser usado também para fazer rebaixos, para embutir os trilhos T's, conhecido também como T-Track. Usados em gabaritos e bancaras, faço o fechamento, faço o travamento e eu tenho a mesma espessura. Lembra que eu falei que eu deixei uma abertura maior? Porque eu quero usar esse gabarito para fazer um rebaixo, para embutir essas mini lareiras. Então, esse é um trabalho, um projeto que está na fila aqui de Marcenaria Amadora. Aqui tem uma espessura de uma largura, na verdade, de aproximadamente 7,5 cm. Então, quando eu coloco, faço o fechamento, faço o travamento e eu tiro, eu tenho exatamente a mesma largura para fazer a usinagem. E para fazer esses rebaixos, eu vou precisar de uma fresa rolamentada. Note que é o rolamento aqui na base e não no topo, porque a fresa rolamentada vai copiar exatamente a base do gabarito, a lateral aqui do gabarito, para a madeira que eu quero usinar. Lembra que eu falei que eu trabalhei com MDF de 30 mm? Porque a minha fresa, ela tem 30 mm. Então, eu preciso de uma altura maior. Quanto maior a altura da fresa, maior a espessura do MDF ou da madeira que você vai usar para fazer o seu gabarito. Se você não tiver um MDF de 30, você pode trabalhar com 2 de 15, 2 de 18, segue aí a altura da sua fresa. Aqui está bem curtinho, porque estou no limite, então o rolamento nem pega, mas eu consigo fazer o mergulho, depois apoiar e fazer essa usinagem. Então, vamos fazer um teste para ver como esse gabarito se comporta. Eu fiz duas furações adicionais, simplesmente para fechar um pouquinho mais. Ele funciona também, mas como meu gabarito é um pouco curto, eu não estava fazendo o fechamento de 7,5 para a espessura dessa madeira, que deve ser aproximadamente 15 mm. Então, eu não tinha muita base para trabalhar com a tupia. Basta você fazer um gabarito maior, mas fiz as furações e está paralelo novamente. Recomendo que você prenda bem com o grampo, porque a tupia vibra e qualquer variação no gabarito vai interferir na sua usinagem. Se você quiser, caso você trabalhe com madeiras que sejam padronizadas, você até pode fazer algumas furações auxiliares de travamento com parafusos para evitar que esse gabarito se movimente na hora da usinagem. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Como você pode ver, o rebaixo ficou mais que perfeito, entrou bem justinho. Gostei demais, porque ficou um acabamento muito fino. Esse gabarito tem duas limitações. Primeiro, é em relação à largura mínima. Você vai ter que respeitar a largura da fresa que você tem. Essa fresa, eu só tenho essa fresa rolamentada com rolamento na base. Eu não sei quantos milímetros é, mas se eu precisar fazer um rebaixo mais estreito, eu vou precisar de outra fresa. E o contrário também é válido. Se você precisar fazer rebaixos muito largos, você vai precisar ficar atento à base da sua máquina. Eu estou usando aqui uma tupia a bateria de 12 volts. Ela tem uma base pequena, então ela até passa na maior abertura do meu gabarito. Mas se você trabalhar com uma tupia de coluna, você já resolve esse problema e tem uma tupia mais potente para fazer esses rebaixos. E aí, o que você achou desse gabarito? Coloca aqui no campo de comentários. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E mais uma vez, valeu Ed! Valeu pessoal, até o próximo vídeo!